E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim. Voltou no meio, tava com a boca suja. E aí, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem, mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também. Mas até porque, desculpa, mas de avacalho, ele me enganou, me ganhou, só é um prato que se come frio e o meu tag tá frio pra caralho. E aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação. Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão e emoção te deixou na contramão. Você falou que vingança é um prato que se come frio, a cena ficou quente pra tujão. Porque a vingança é um prato que não se come, senão você morre de digestão. Não morre de digestão, de verdade, sabe que eu tô causando seu fim. Qual foi a causa da morte do Prado? Aqui tá escrito que eu fui pra queixou contra mim. Eu falei, ele falou de boca suja porque eu falei que ia infiar o miço bem no teu cu. Então demorou, tá com a esperança, hoje o bem de vingança vai virar um shit, chabu. Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás. Você falou que você tá acertando em cima do meu erro, cê viu um agora, cê não vai ver mais. Sabe por que agora eu vou mostrar pra você. Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake. Eu te mato tipo under fake. Errar no erro dos MC é digno de MC fake. Digno de MC fake, cê tá falando besteira. Pra acabar com esse andetique, manda trazer a cadeira. Yeah, 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 sabe que eu tenho no coração. Aí, Prado, você tá muito emocionado, cê perda pra sua própria emoção. Demorou, parceiro, só que agora você é um otário e o Prado vai te bater no itinerário. Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira, só garante com as armas do cenário. Vai arrumar nada, vou bater na tua batida. E agora eu tenho a trajetória percorrida. Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda. Depois eu vou dar um suplécio pra ver se a corda é pra vida. Então apeta pra cima, pra baixo e no instrumental. Hoje o microfone vai se ar, mas esse cenário meu especial tá cheio, cê tomou o especial. Mas ele, só até de erro, demorou. Isso é que Gerardo já percebeu. É que o chamu ganhou em cima do erro do Prado. Tu se foda que não pode ar, sou eu. Eu não pego, eu não pego, eu não pego. Oh, 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 oh. Sei que cê é jovem, só tipo 19, mas mano, minha trifute é bem mais ainda. Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas. Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo mandando. Vai supor que é como mandamento, e quando eu rimo cê fica em choque. E pergunta, mano, fala 300. Fala choque, fala choque. Mano, sabe que eu sou verdadeiro. Na verdade eu sou próprio super choque. Tô voando na tombada um bueiro. Acho que é bom, não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente. Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é fraco, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melata Meu parceiro, o peito tá comigo, sua cima cê não tira ela da tia Então, pega o peito de gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de peito de gato, tá fudido que hoje é soba Oh 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 Cê tem que entender que cê é jovem quanto cê chegou Ela já tava aqui antes ensinando pro seu o que era ponte Essa duvente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria e essa sereia eu pesquei Mas se contra mim, você já vai se fuder A do peixe tu escutou, vai escutar até responder Calma mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não vai ser real, só bota o cor de rosa Porque quando chega na minha frente, cê tá fudido Defina um vencedor, é conseguir a vitória O que define um campeão, é toda essa trajetória Por isso tu se enganou aqui, meu bem Se tu ganhar, sou campeão, igual da vitória É minha também Eu sei que é sua vitória, só que a rima cê não acha Caminhada, a polícia paga com bala de borracha Então eu tô no campo, pra eles muita treta Vem com bala de borracha, Ronaldinho é sua caneta Mas tem favor, que o Adão é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Eu tô no campo, vamos, 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 vamos Então vamo assim, então vamo assim, rimas em 3, 2, 1 Colço um policial disfarçado, toma paz advogado Que é a policial sazino, tá preso, tá enjalado Pois essa que é a cena, eles nos fazem refém Se eles podem matar nós, mas vai matar eles também Não vai matar também, demorou na disciplina Mas o freestyle é cultura, combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça e olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora, não vai ter ponto final Quando eu falei de matar, pode acabar moral Não importa se é praça ou palco, nobra prima Os meninos do underground faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima, por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima, tua alma desce pra baixo Cê fala de mata, a moral, o tempo inteiro Camada, essa cultura tem que me matar primeiro Os Sabota já morreu, o Tupac morreu também Vários mano do rap morreu e mandava bem Mas sabe por que sua rima é de caderno Não importa o seu corpo, só que o meu rap vai ser eterno Palmas Samuel, Lucas, palmas Ele começa, vamos embora Croi, e o que, verso o Samuel e o Matizinho Agora é Croi, verso o Samuel E quem quer botar na boca, grita sangue E quem quer botar na boca, fala daquele jeitão Daquele jeitão, pode, pode E aí, boa noite, batalha da aldeia Ó que maravilha Vamos que vamos, mas aí Quem tá acompanhando o que tá acontecendo com a repressão As batalhas aí, certo? Não vai puxar um grito aqui Vocês gritam resist, falou? E um vai que salva vidas junto com a Caxiubit E o Forte E o Forte E o Forte É dois, é quatro, é três Queria entender a burrice de vocês Porque eu quero entender a burrice de vocês Você podia me apanhar Você mandou o meu freguês Ele falou pra começar Não era quatro nem três Mas na hora de rimar Gaguejou, verso não fez E já deu pra entender Que o bagulho foi assim Se ataca, meu amigo Isso é medo de mim Medo de você Toma sorte, gente O que você vai fazer? Medo de você Aldeia, zil e coliseu Quando a gente se zombou Você lembra o que aconteceu? Não lembro o que aconteceu Só que eu faço a briga sonora Mas não te esqueceu Que o presente tá sendo agora Tu já me venceu Por isso me desmerece Mas já sou que tu esqueceu Quem apoia nunca esquece Tô sem medo de você Que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi capa preta Tem medo de um chihuahua Apanha, não te esquece Na frente do povo Você não vai esquecer mesmo Voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo Toma aí, filha sonora Eu tô apanhando Não me bateu até agora Ele não entendeu Porque eu vim lá do sul Não esquece Que o chihuahua Morde mais que pitbull Eu nunca vi o chihuahua Morde mais que pitbull E assim que cê falou Te mando tomar no cu Falando de filha sonora Vai tomar no seu cu Minha rima é a filha De você voltando pro sul BABB, 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 BABB Parceiro tá gaguejando Primeiro sai do meu bolso Daquilo eu tô te escutando BABB, BABB, BABB Cabri na sonora Aprende a passar cabeça E me respeitar agora Vamos, torneira FURRU